E aí meninos, e aí meninas, sejam muito bem-vindos ao meu canal Alex Alves Ateliê ArtLife Chegando mais um vídeo pra você, gente, peça exclusiva aqui que eu trouxe primeira mão Aqui no canal pra vocês, dando essa sugestão pra que vocês possam aí colocar no banheiro Atendendo a milhares de pessoas que mandaram a solicitação, Alex, faz uma peça pra banheiro Uma peça pra gente usar mesmo, e olha só, esse lindo porta, papel higiênico que eu fiz Olha só, com decopagem, carimbo, utilizei estêncil e as famosas pinceladas, olha só Que eu sei que vocês gostam bastante Então você quer aprender? Já capricha no like pra não se esquecer Se inscreve aqui no canal e assiste o vídeo até o finalzinho que tem muito recado bom pra você Bora lá que o passo a passo tá muito bom, roda a vinheta Então gente, hoje eu vou ensinar pra vocês que a gente vai fazer essa decoração, tá Desse porta, papel higiênico de MDF, olha só, desses corações, tá bom Gente, e aqui é super simples Eu vou explicar pra vocês como foi que eu fiz essa parte aqui, nessa tonalidade de azul, tá bom Pra cá eu utilizei essas duas cores aqui, ó O Betume Color, azul petróleo E a minha tinta acrílica azul marinho, tá Eu utilizei essas duas cores, eu misturei A proporção é sempre igual das duas, tá E aí passei, vim passando com um pincel macio Sem deixar, sem esticar muito, deixando até um pouco de excesso E vim passando uma esponja, aquela esponjinha de lava-louça do lado verde Vim passando aqui, ó Deixando ela bem riscada, igual eu fiz aqui, ó Em toda a área passo Aí espero secar, tá bom Fiz isso aqui também no fundo Aqui na parte de dentro, a minha cliente não quer que eu pinte Talvez eu vou forrar com papel de scrap Mas dá sempre um pouco mais de trabalho por conta da parte vazada, tá Se vocês quiserem pintar, ótimo Fica até melhor pra dar um acabamento mais bonito Aqui na tampa, eu fiz a mesma coisa, né Eu fiz a mistura do betume e da tinta azul Que eu mostrei pra vocês agora E aí, aqui na parte de baixo, pra ele ficar com esse metalizado Eu acrescentei um pouco na minha tinta É, betume color alumínio Eu misturei com aquele azul E ele ficou assim, ó Esse metalizado, tá E aí eu passo uma lixa Uma lixa bem de leve Uma lixa 220 pra madeira Pra tirar aqui o aspereza da minha peça, tá bom Gente, o papel que eu vou estar utilizando Vai estar aparecendo aí pra vocês Esse daqui, ó, de rosas Rosas brancas Que eu já desmembrei ele aqui, tá Na verdade ele Ele vem assim, junto, né É um arranjo só Só que eu desmembrei ele E também tem outras figuras menores Aí aqui eu vou fazer aquele processo de preparação do papel Você vai poder molhar ele Borrifar com água Passar o pincel Fazendo com que ele fique bem mais maleável Pra gente fazer a decopagem mais precisa Aqui na minha peça, tá bom Mas antes disso também, gente Eu vou estar trabalhando Com esse produto que também vai estar passando Aí pra vocês Carimbo de silicone, tá Olha só Vou estar trabalhando com esse modelo aqui De carimbo de silicone Que nós temos disponíveis pra estoque Vai estar passando no WhatsApp aí Pra que vocês possam adquirir, tá Não só esse modelo Como outros Mas outros três modelos de carimbo Nós temos disponível pra venda, tá Que eu vou estar utilizando essa parte do coração E eu vou explicar pra vocês Como é simples fazer a aplicação Vou pegar aqui uma outra bandejinha Ó, eu vou utilizar o carimbo Sem a base de silicone, tá Pra vocês verem que também Vocês podem estar utilizando O carimbo sem a base acrílica Tá Ó, pega aqui o meu carimbo Vou utilizar a minha tinta acrílica Na cor branca Tá Colocar aqui na bandejinha Gente, essa tinta aqui tá seca Tá, que eu utilizei pra fazer a parte Que já tá seca Eu vou até utilizar Esse lado aqui pra evitar de De sujar Tá Então eu coloco aqui, ó Tinta acrílica branca Não precisa ser uma quantidade Muito de excesso Tá, gente Só um pouco Vou pegar um rolinho de espuma Seco E vou fazer isso aqui, ó Tá Eu vou pegar a tinta Vou envolver em todo o rolinho E vou vir fazendo isso aqui, ó Tirando o excesso Tá Venho aqui no meu carimbo E vou passar aqui, ó Gente, ó Principalmente nas partes do relevo Do carimbo Eu vou passar de leve Mão leve, tá, gente? Não apertem Porque se vocês apertarem O que vai acontecer? Vai descer tinta Pra baixo relevo Vai acabar borrando tudo Não vai dar certo A aplicação do seu carimbo, tá, ó Eu venho Evito de sujar aqui Na parte do meio, né? Ó Fiz isso Venho aqui na minha peça Vou fazer a aplicação aqui, tá? Minha peça aquela Tem os corações um pouco maiores Mas não tem problema, ó Pega aqui o carimbo com a tinta Venho olhando de cima Tá? Coloquei aqui E vou Dar uma leve pressão com a mão, tá? Vocês vão também perceber Que às vezes se você vier Apertando muito Se sua mão estiver um pouco suada O silicone Às vezes ele gruda na mão, né? E acaba me borrando Então Eu sempre gosto de pegar um Um paninho Ou se não Um papel toalha E vou apertando aqui, ó Tá? E vou E retiro o carimbo Olha só como ficou bonito Tá? E vou fazer isso Na sequência Dos três corações Eu costumo deixar secar Eu faço esse seco E vou dando sequência Pra evitar de borrar Tá bom? Olha só, pessoal Como ficou O efeito Dos corações, né? Esse modelo aqui Com esse carimbo Que eu fiz Ele praticamente Ele é quase Do mesmo tamanho Do Do carimbo Que eu vazei, né? Então vocês podem também Estar comprando esse modelo Adquirindo com o carimbo E fazer Também que ele vai ficar Bem assim Sincronizado Tá bom? É... Você pode esperar Secar naturalmente Ou pode acelerar Com o secador Agora eu vou fazer A preparação Do meu papel Como eu já havia Explicado pra vocês Antes Então eu sempre Costumo molhar O papel Pra ele ficar maleável Pra fazer a decoupagem Da minha peça Enquanto eu vou Fazendo a preparação Do papel Eu tenho um recado Super especial Não saiam daí Tá bom? E eu volto já E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Vocês já conhecem Os canais parceiros? São os canais Dos artesãos Que me ajudam Na divulgação Do meu canal Temos aí O canal Da Wênia Crochê Da Wanda Artes Da Mari Artes Artesanato Da Beto Scrap E o nosso novo canal Parceiro agora O Milton De Milton Roupinturas Em tecido Então Acesse a descrição Do vídeo Pega o link Passa nos canais E se inscrevam São artesãos Olha gente Já fiz a preparação Do papel Né? Agora eu vou Utilizar pra fazer A colagem A minha cola gel Pra decoupagem Eu sempre utilizo Essa, tá bom? Qualquer cola Que você tiver Pra decoupagem Então eu vou Passar aqui No papel Eu passo aqui No avesso do papel Se você quiser também Você pode também Tá passando Na superfície Da sua peça Também Vai ficar bom, tá? Eu passo aqui No avesso Do meu papel Que eu tô passando Bem com cuidado Que o excesso Não cole Não grude O outro lado Da figura Tá gente? Mas eu aconselho Vocês passarem Em cima De um plástico Ou de um pano Espalha bem A cola E certifique Que você passou Cola em toda A sua figura Tá? Então eu venho aqui Tenho aqui A minha flor E vou fazer A aplicação dela Aqui Nesse Designer Nesse modelo Aqui Aí aliso De dentro Pra fora Tá? Assim Com a pontinha Você vê Se ficar Alguma pontinha E tá faltando Cola Você retoca Tá? E aí eu venho Com o plástico E faço aquele Mesmo procedimento Que a gente Sempre faz Nas decopagens Olha só Fiz a colagem Aqui dessa figura Desse outro lado Dessas outras também E aqui onde eu fiz Os corações Na cartela Vocês vão perceber Que tem muitas figurinhas Assim das flores Olha Pequenas E aí eu vou fazer A preparação do papel E vou fazer Algumas decopagens De alguns lugares Aqui desse coração Pra ficar Bem sincronizado E deixar Nossa peça Ainda mais bonita Gente Agora eu vou utilizar Esse stencil Aqui É o stencil De arabesco Ele tem 10 por 30 Tá? Nós temos disponível No estoque Pra venda Só solicitar O catálogo Tá bom? Então eu vou pegar O meu stencil Vou pegar O meu pincel Pituá Número 6 E vou estar Utilizando Gente Aqui Tinta Acrílica Branca Tá bom? Tinta acrílica Pode ser PVA também Vou colocar Um pouquinho No meu pratinho Pega Com o pincel Tiro Todo o excesso De tinta Tiro o excesso Aqui no paninho Também Tá? E aí eu vou utilizar Apenas as partes Do próprio Arabesco Aqui do meu stencil Vou fazer Uma composição Aqui Da minha flor Né? Então eu venho Primeiro eu venho Batendo Tá? Quando eu vejo Depois que eu bati O meu pincel Já descarregou Bem a tinta Eu venho Com a mão Bem leve Eu vou fazendo Movimento circular Olha só Tá? Deixando o meu stencil Bem aplicado Tá bom? Olha só Fiz esse desse lado Aí eu vou aproveitar Outro pedaço Do stencil E vou fazer Essa parte Na parte de baixo Também Olha só Não vou nem Recarregar mais A tinta Com o meu pincel Bem sujo Aqui eu estou vendo Que tem bem pouco De tinta Do meu Pincel Aqui embaixo Na qual eu vou estar Trabalhando com o stencil Aí eu vou Recarregar mais um pouco O pincel Tiro o excesso Sempre tirando o excesso Tá gente? Trabalhar com o pincel Pituar o stencil É retirar o excesso Para ficar A aplicação perfeita Vou batendo Aqui Olha só Batendo Tá? Bato Depois que descarregou Eu venho com a mão Bênis leve E vou fazendo Um movimento circular Tá? Olha só Gente Como ficou Esse é o efeito Que eu quero Tá bom? Vou fazer Com essa flor aqui E a mesma coisa Eu vou fazer Com essa daqui Olha só Fiz o stencil aqui Como eu falei Coloquei as florzinhas Aqui o carimbo E fiz um outro De stencil aqui Na parte de trás Você também pode Estar colocando Olha como fica Bonita uma florzinha Aqui Na parte do meio Para não ficar Somente o stencil Aqui Boiando Sem nenhuma decoração Tá? Gente Agora eu vou utilizar A minha tinta Acrílica Verde pistache Vou colocar um pouco Aqui no pratinho Verde pistache Verde oliva Pode ser PVA também Tá bom gente? Eu venho aqui Com o meu pincel Aqui é o pincel Número 14 Da Princesse Castelo Da série Branca É o 527 Chanfrado Umideço O meu pincel Na água Tiro o excesso Aqui no paninho Tá? Você também pode Estar fazendo com Estêncil Nós temos várias Existências de folhagem Que dá para você Complementar legal Dupla carga Como já expliquei sempre Vou Fazer assim E vou puxar Umas As flores Para cá Né? Umas folhas Ó Pincel de pé Pressiono e puxo Tá? Vou colocar um pouco De branco Aqui também Nas minhas flores Daqui É um tom Meio de azul Lunar Cinza Então vou colocar Um pouquinho De azul Petróleo Aliás Azul marinho Tinta Tinta acrílica Um pouquinho Também Vou fazendo Uma flor Mais clara Verde Com azul Marinho E do lado Do verde Pissagem Vou colocar Um pouco De branco Tá? Vou Matizar Aqui Ó Azul Marinho Verde Oliva Matizei Vou puxar Umas folhinhas Para cá Ó Pissagem Pressiono E puxo Olha só Como vai ficar Tá? Já sai uma florzinha Mais clara Né? Azul marinho Posso pegar Só azul marinho E branco Ó Mesclo Aqui também Já vai sair Umas folhas Mescladas Assim Com azul marinho E branco Olha que bonito Aí depois Que eu fiz isso Aí eu venho Aqui na parte Da decoupagem Eu vou fazendo Uns batidinhos Olha Com o restinho Da tinta Das folhas Eu vou fazendo Um batidinho Aqui Tá? Vai ser um pouco Mais mescladinho Né? Aí eu venho Com um pouco De verde pistache Que é um verde Mais clarinho Aqui também Ó Esses batidinhos Vai imitar Tipo umas aventinhas Né? Olha só Como ficou Tá? E aí também Posso colocar Um pouco de branco Mesclado com o azul Ele vai ficar Uma tonalidade Bem bonita Né? Combinando muito Com a minha flor Tá gente? Então assim A combinação De cores Pra você fazer A sua decoupagem É muito importante Pra ficar Uma peça Bem harmoniosa Tá? Olha só Depois que eu fiz isso Agora eu venho Com o filete O pincel Filete longo Aí agora eu vou Fazer a mistura Aqui ó Do azul Com o branco E o verde pistache Porque eu quero Uma cor bem clara Pra destacar Aqui no meu fundo Azul Fundo escuro Né? Verde pistache Azul branco Um pouco de azul Marinho E venho com O pincel filete E vou fazendo Os galhos Olha gente Aonde eu fiz Os batidinhos Eu vou puxando Os galhos Tá? Ó Essa tinta Eu diluí Ela Você dilui Quando a gente Trabalha com esse pincel Eu gosto de diluir Com um pouco de água Pra ele ficar mais Você ter mais precisão Nos traços Olha só Onde você fez Os batidinhos Você vai puxar Os galinhos Olha que bonito Que vai ficar Dá um complemento Né? A sua decoupagem Olha só Gente Pode fazer também Entre as folhas Tá? Olha que bonito Que ficou Gente Aqui na tampa Vocês vão fazer A mesma coisa Vão pintar Fazer todo o acabamento Vão passar Venise acrílico Depois vão passar Venise a base de solvente Spray De preferência Tá bom? Pra deixar a sua peça Bem bonita Eu vou disponibilizar Essa peça Nas minhas redes sociais Tá bom? Mas eu gostaria muito De saber a sua opinião Tá? Um abração a todos Até o próximo vídeo E tchau